Bom dia galera, bom dia! Como já tive experiências anteriores aí em outros vídeos, o pessoal não gosta que coloca aquelas musiquinhas em cima dos vídeos Então vou fazer uma narrativa em cima, se vocês gostarem, vocês me dão alguma ideia, algum palpite Porque pra mim, fica difícil, eu gosto de viajar escutando música bem alta, tudo, e às vezes o YouTube não deixa pôr as músicas por causa dos direitos autorais, né? Daí fica, bloqueia o vídeo, essas coisas É o seguinte galera, estamos aqui, já acho que é o segundo vídeo que eu estou fazendo, estamos indo pra parte da Suíça Alemã Vamos passar por Berna, vamos passar lá em Interlac, Interlacém, que fala assim, mais ou menos isso E vamos se hospedar lá, a pronúncia do nome é Interlacém, e eu falo errado, é Interlacém É isso aí, mais ou menos por aí E a gente fez reserva num hotel pitoresco lá, um hotel bem bacana, super disputado É um hotel do século XVI, a decoração, a comida, bem típica, assim, muito legal E vamos passar a noite de sábado pra domingo lá, se tivesse no verão a gente ia acampar no meio dos matos E como o pessoal não gosta muito dessas musiquinhas que eu coloco nos vídeos ali Estou fazendo essa narrativa, hoje é segunda-feira, já passeamos tudo, já sei tudo que aconteceu nas viagens Então estou aí, essa aqui é a outra estrada, que vai passar por Berna também Que é a capital da Suíça E vamos explorar lá, a região lá, vamos lá pra Grindeval É uma região muito bonita, montanhosa Onde tem uma das estações de trem mais alta do mundo, que fica lá na montanha Nessa montanha lá, o primeiro dia que a gente foi, tava muito chuva, muito neblinado Não deu pra ver muito bem Essa montanha é Jungfrau É onde tem a estação de trem mais alta do mundo O trem vai lá no topo dela É muito caro pra ir de trem, caro assim, comparado com outras viagens de trem que pode ser feita Ela sai em torno de 400 francos suíços pra ir daqui de Lausanne De Lausanne até o topo lá Mas é uma viagem, tipo, especial, né? Super bacana E vocês vão olhando aí na estrada, as paisagens Apesar que estamos no inverno, finalzinho de inverno aí já Mas ainda tá muito seco e tal Não tem muitas coisas legais pra ver na paisagem Esse lugar que a gente vai, ele é considerado aí um lugar muito turístico Vai gente do mundo todo Quando eu digo do mundo todo, é do mundo todo mesmo O hotel que a gente escolheu é um hotel muito bacana Muito disputado aí por pessoas ricas do mundo inteiro E tem uma vista muito bonita de frente pra montanha Vocês vão ver na sequência do vídeo Esse aqui é só uma chamada, tô gravando E aí vocês vão observando, é que nem vocês vão vendo os pátios dos caminhões Onde os caminhões param Tem as paradas pra gente fazer durante a viagem e tomar água Como em toda estrada, né? Muito seguro, muito bacana A única coisa que tem bastante diferente é que você não pode ficar parando o carro E na virada das rodovias de qualquer forma Se acontecer alguma coisa você tem que vestir um colete sinalizador Se afastar imediatamente da rodovia Ficar pro lado de dentro do guarda-rail E acionar o seguro Esses dois lagos que tem Interlaken É muito bonito É uma água assim, transparente Tem muito barco ali Essa parte também é muito usada Na parte alta das montanhas ali É muito utilizada pelos Paraglide Aqueles outros negócios lá As a delta Essas coisas eradas Que o pessoal vai lá em cima das montanhas E se joga lá No mês de julho Tem uma festa que eu já fiz aí pra vocês Tem na playlist Que é Interlaken Trucking É a festa dos caminhões A maior festa de caminhões da Europa Vem gente de todo mundo ali Esse ano eu vou de novo E quero que vocês vão apreciando Aqui nessa parte da estrada aí Eu quero que vocês observem bem A planície Já é uma parte mais Não tão montanhosa Sendo que na parte da Suíça alemã É onde fica A maior parte dos Alpes suíços A parte mais alta Mas tem na Suíça francesa Tem na Suíça italiana Mas os topos mesmo A parte mais bacana Assim de montanha Digamos assim Não num contexto geral Mas é É na parte da Suíça alemã Que fica uma das partes mais Montanhosas Assim E legal de se apreciar Sendo que toda Suíça tem seu É montanhosa Tem suas As suas Belezas Né O primeiro dia que a gente foi Tava chovendo Tava neblinado Não deu pra ver muito bem a passagem Eu vou postar o vídeo Mas O segundo dia No domingo Tava espetacular O pessoal que acompanhou No Youtube Viu algumas lives Um trechinho Uma canja No Facebook também E durante essa viagem Que vocês estão acompanhando pela estrada Vocês vão observar Os tipos de carros que rodam aqui na Europa Passa muito carro aí Da Alemanha Da Itália Da França Bélgica Já vi bastante carros aí Os caminhões também É um sábado Então você não tem tanto Trânsito de caminhões Mas a gente vê alguns caminhões Com algum tipo de licença especial Alguma coisa assim Dá pra se observar A paisagem não é lá Bonita Porque tá seco Né Invernão E pelas placas aí Vocês podem observar Podem buscar no Google Mapas Ver o O que tem de Onde mais ou menos Eu tô rodando Dá pra observar Quem gosta de ver esses detalhes aí É Essa parte Fala o O alemão suíço Né Suíço alemão Que é muito difícil Muito difícil De De se Aprender De se falar É Super complicado É A gente se vira Porque Como diz É São É bastante informativo Assim As placas Os lugares Tem Algumas partes Que falam Tem algumas Escritas em francês Principalmente As áreas turísticas Em inglês Francês Sempre tem alguma Algumas informações Assim É É bastante Agora O que eu digo Para vocês É difícil Para quem Não sabe Realmente nada Assim A pronúncia É muito difícil É muito difícil Entender O que se fala Mas é detalhe A montanha No domingo No sábado Já tinha Bastante gente Agora no domingo Está muito legal Vocês vão ver Paisagens É Super bonito Eu queria uma ideia De vocês Sobre como eu faço Essas edições De vídeo Eu não entendo nada De edição Normalmente Eu faço vídeo E já jogo Do mesmo jeito E como eu tenho Bastido de vídeos Que eu não estou falando Que estou só Escutando música E o Youtube Não deixa postar Aquele bloqueio Por causa dos direitos Autorais Eu gostaria Que vocês me dessem Uma ideia O que eu faço Eu faço Assim Fazendo uma Uma breve narrativa Normal Com a minha voz Aqui Ou se eu deixo Rodar só no silêncio É Aquelas musiquinhas Sem copyright O pessoal não gosta Já viu o pessoal É Fica O pessoal fica Não gosta Não gosta Porque são umas músicas Muito É Estranha Não tem sem nexo É só pra Acelerar Eu botei uma musiquinha De fundo aqui Pra não ficar muito Tenebroso Mas Se não gostarem Eu tiro também Deixa assim É Vocês vão ver A grande diferença Observar A O clima Nessa parte Que vocês vão ver Tá lindo o céu Tá com sol Muito bonito E quando a gente Cai lá pra dentro É distância De 150 quilômetros Praticamente Da minha casa E quando cai pra lá Você vai ver A mudança De clima Aqui tem um sistema Meteorológico Muito preciso Então Dá pra se Fazer passeios Bem previsto O que vai Acontecer Em determinado lugar Se vai chover Se não vai Se vai Nevar Não vai A gente já sabia O clima Como ia estar Mas É Já se precavemos Levamos botas de neve E tudo certinho Agora Essa parte De montanha Que vocês vão ver Principalmente Na parte de domingo Vocês vão ver Que é Espetacular Eu cheguei É A primeira vez Que eu chego Tão perto Assim De uma montanha Gigantesca Já tive Em outras Mas essa Realmente Essa Junfrau Que é onde Fica a estação De trem Mais alta Do mundo Ali é considerado O topo Da Europa São as partes Mais altas Da Europa Vocês vão ver Que No domingo Principalmente É espetacular Eu fiquei Entre A altura Da montanha Eu não cheguei Até o topo E não fiquei Lá embaixo Porque eu queria pegar Tipo assim Se você vai lá Muito em cima Você só vê O pico E vê embaixo Agora se você fica No meio Você consegue visualizar A parte Pra cima E a parte Pra baixo E a montanha A gente Pegou um lugar Bem privilegiado Ali Principalmente No domingo No sábado Tava muito Muita Muita Quando começou A chover Forte Tinha Alguns lugares Com risco De avalanche Não dava Pra gente Explorar Entrar No meio Do mato Avisos Ali Vocês vão Ver nos Vídeos Mas a ideia Desse vídeo Aqui Na verdade É Que vocês Me ajudem Como que eu faço Essas edições Desses vídeos Que tá sem som Sem narrativa Se eu faço Assim Ou se eu deixo Só o vídeo Sem fazer nada Aí Que nem aqui Vocês estão Vendo Atravessar Um grande túnel Aqui Tem vários túneis Tem um Que dá Dois quilômetros E pouco Bem Bem grande Mesmo E tô com planos Aí já De ir pra Suíça Italiana Também Conhecer Lá A parte De Eles falam Italiano Fala Titino Em francês Fala Tessã E Também É muito bonito Tem lugares Muito bonitos Quero conhecer O tal Do lago Maggiore Que é Super bonito E A Suíça Em si É tudo Uma beleza Infinita Tudo que é lugar Eu fiquei Praticamente Abobado De ver As paisagens Pra onde virava Queria filmar tudo Queria filmar Nas costas Queria filmar Vou acabar Comprando uma câmera 360 Igual do Do carrinho Da Google Do Google Mapas Vai colocar em cima Do carro Pra filmar 360 Eu não pensei nisso É uma boa ideia Ia ficar top E Tenho ainda Projetos pra ir lá No mega túnel Lá O Gotard O maior túnel Do mundo Com 57 Km De comprimento E Tô projetando Vamos pro sul Da França Agora Dia 14 Vou aqui no salão Do automóvel Em Genebra Um dos Maior salão Do automóvel Do mundo Gerado ali Faz em São Paulo Também Em outros lugares Do mundo Todo que tinha De apresentação Vai Tá nesse Salão do automóvel Quero que vocês Me acompanhem E Curtam o vídeo Curtam a viagem Que eu vou fazer E me deem uma ideia Pra mim Ver como é que eu faço Essa narrativa De coisa Essa musiquinha Já deve ter Dormindo aí Tá bom Mas é só pra não deixar Muito tenebroso O vídeo Tô tentando Gente Eu não sei fazer Edição de vídeo Tô começando a mexer Agora Vocês tem que me ajudar Aí Olha o tamanho Desse túnel Que não acaba nunca mais Ave Maria Quase 5 minutos Cruzando esse túnel E quero que vocês Me ajudem aí Como é que eu faço Essas edições Se eu faço O vídeo acelerado Ou deixo ele Normal E coloco esse A conversa em cima Olha pra vocês Vê que céu bonito Chegamos lá No sábado Aqui é sábado Aqui já acho Que tá com Umas 10 e meia Da manhã Mais ou menos Nesse horário Que a gente tá Passando por aqui Vocês podem observar As placas Das estradas Vê os caminhões Que rodam aqui Apesar de a gente Ter pegado muito pouco Caminhão Pode dar uma olhada Aí nos caminhões E a voz com certeza Vai ficar em atraso Aí em comparação A paisagem do vídeo Mas vai dar pra vocês Pelo menos Dar uma observada Quem quiser forçar No Google Mapas Aí e ver as placas Vocês podem ver E muito bonito lá Ali na parte Depois na volta A gente passou Virando o lago Ali de Interlac Ali muito bonito A cidade Pela cidade De Briandes Mais ou menos É essa pronúncia E ali onde A minha amiga A Yuda Pereira Lá de Portugal Sempre tá falando Sempre ela põe Negócio de Briandes Lá É bonito ali Um espetáculo E vocês vão acompanhar E ver todos os lugares Eu fiquei realmente encantado Já me chamaram De Matuto De Caipira Andando no meio Da cidade bonita Então quero que Sou mesmo Porque eu fico impressionado Com tudo que a natureza tem A comida É muito boa Comer uma comida Excelente Lá no restaurante É Uma carne Bem preparada Em cima de uma pedra De ardosa E Esse eu tenho foto Depois eu vou fazer Na sequência Um vídeo Com o clipe Das fotos Que eu acho Que é muito bonito Também E vocês vão gostar Deu de explorar Um pouco No domingo E vamos voltar Na próxima Vou procurar Um lago Que tem lá também E Volta aí Mostrar Eu quero que vocês Fiquem ligados no canal Acompanhe Procure Divulgar O canal Mostrar Para os outros Vídeos Para quem tem curiosidade De conhecer tudo Aqui na Suíça As curiosidades Tudo que eu souber De curiosidade Eu vou passar Para vocês E O que motiva A gente A fazer isso É vocês Curtir Dar like E comentar Quero que vocês Comentem Os lugares Comigo Pergunte Eu estou Ultimamente Eu estou lendo Todos os comentários Respondendo Praticamente todos Quando é alguma Pergunta com o Nexo E quem tem Vontade Saber de alguma Coisa De algum lugar Tem o Paulo Félix Que está sempre ajudando Nas pesquisas Dos vídeos E eu acho Que vai ficar legal Curtam o vídeo Curtam a viagem Eu vou soltar aos poucos Que são praticamente Cinco, seis horas De vídeo Não dá para Soltar tudo Um dia Só para não atropelar Um vídeo ou outro Vou estar sempre Pondo em cima Ali no finalzinho Do vídeo Na telinha O vídeo Mais recente Para a pessoa Não se perder Vou fazer uma Playlist Vocês podem procurar Na playlist É tipo A biblioteca Uma playlist Só com os vídeos Desse dia Para ficar mais fácil Para a pessoa Não se perder E quero que vocês Me deem ideia Como é que eu faço Essa edição Desses vídeos Que não tem Que eu estava ouvindo Música E estava Em outra Dimensão Então Se eu não faço A narrativa Igual a esse Se eu não faço Se eu explico Não explico E tem bastante vídeo Eu falando Conversando No vídeo Mas tem uma parte Principalmente A parte de Rodovia Quase não tem nada Então Tá bom galera Espero que vocês Curtam Espero que vocês Tenham gostado Eu curti Muito a viagem E Para mim Foi excelente Foi um passeio Muito bacana Está tudo Mil maravilhas E Deu opiniões Para mim Como é que eu faço Essas edições Que eu não Manjo muito bem A gente Passou sábado Passou domingo Comemos super bem Se divertimos Demos risada Fomos num pub Lá Que é tipo um bar Quem não conhece Um bar noturno E Estava super maravilhoso Bem frequentado Só que